Os últimos dias foram simplesmente terríveis para o fã raiz de MMA, porque é uma notícia ruim atrás da outra. Lutas extremamente aguardadas, como o retorno de TJ de Lashaw contra Cody Sanhagan e Anthony Johnson versus Yoel Romero no Bellator, simplesmente despedaçaram. Zabitz Magomed Sharipov, por sua vez candidatíssimo a campeão dos penas, vai fazer cirurgia e pode até se aposentar com 30 anos. O lendário Diego Sanchez colou com o guru dos mais questionáveis e acabou demitindo de forma triste e sumária no Ultimate. E pra finalizar, Nate Diaz, com problemas nas costas, está fora da luta contra Leon Edwards no UFC 262 do dia 15 de maio, daqui a pouco. Ah, Renato, mas o duelo foi reagendado pro UFC 263, só 30 diazinhos depois. Por que a choradeira? É verdade, Diaz versus Edwards agora se junta a Marvin Vettori versus Israel Adesanya e Davidson Figueiredo versus Brandon Moreno 2 no dia 12 de junho. Mas ao mesmo tempo, Charles do Bronx e Michael Chandler ficam sem pai nem mãe, perdem enormemente com essa mudança. E não me entendam errado, o card continua ótimo. A co-luta principal passa a ser Tony Ferguson versus Beneil Darius e ainda tem Edson Barbosa versus Shane Burgos. Acontece que Diaz estava ali, no primeiro Colman Event de 5 rounds da história, a não valer um cinturão por um motivo bem específico. E esse motivo é bem claro, dar peso, visibilidade, botar os holofotes em cima do novo campeão dos leves. Meus amigos, a perda de Habib no Magomedov é absolutamente irreparável. E a maior prova disso é o quanto o Dana White tentou demovê-lo da ideia de se aposentar. Você pode ter certeza que foi oferecido, mundos e fundos, todo o dinheiro e vantagens disponíveis. Porque sem Habib, a categoria mais rentável da história do MMA perde um pouco de legitimidade. Quem vestir o cinturão agora vai receber aquele rótulo de professor substituto. Porque fica muito difícil coroar Chandler, Charles ou qualquer outro dizer que esse é o melhor do mundo enquanto o russo ainda estiver na flor da idade. A situação é ainda mais complicada do que quando John Jones e Jorge Sampier deixaram as categorias até 93 e 77 quilos, respectivamente. Porque nem um nem o outro estavam na crista da onda quando tomaram a decisão. Pelo contrário, os dois vinham de vitórias pra lá de contestáveis. Já Habib não, estava amassando todo mundo. Sem contar que o número 1 do ranking, o Dustin Poirier, preferiu a grana da trilogia contra o Conor McGregor do que disputar o cinturão linear. Dá pra entender como acabaram esvaziando a instituição campeão do mundo peso leve? A solução encontrada por Dana White até que foi boa, né? Foi escalar o segundo lutador mais popular de todo o plantel. E sim, esse é Nate Diaz pra fazer a abertura de Charles Dubronx vs Michael Chandler. Botou o Diaz numa luta de 5 rounds, um come-event de 5 rounds, exatamente pra aumentar as suas chances de vitória. Charles vs Chandler vai sim ser um sucesso de audiência aqui no Brasil. Mas sem o Diaz, vocês podem tranquilamente, por baixo, tirar pelo menos uns 500 mil pacotes pay-per-view lá nos Estados Unidos. Isso, claro, significa milhões e milhões de pessoas a menos assistindo, tomando nota e podendo virar fãs de Charles ou Chandler. Por outro lado, quem tá rindo à toa dessa situação é Israel Adesanya e Davidson Figueiredo, que são campeões, recebem um percentual dos pay-per-views vendidos e receberão Nate Diaz pro UFC 263. Outra certeza, vai ter muito pedido de reembolso de ingresso lá no Toyota Center em Houston, Texas, né? Que receberia 18 mil pessoas. Sei que tem muito fã brasileiro que simplesmente não compreende, como diz, um lutador com 20 vitórias e 12 derrotas pode ser tão popular assim por lá. Eu sempre digo que carisma é algo bem complicado, difícil de traduzir. Tem muito a ver com os costumes da população de um país. Seria igualmente difícil, por exemplo, explicar pra um americano como o Whindersson Nunes acabou virando um verdadeiro fenômeno por aqui. Tem a ver com simplicidade, postura, humor, representatividade, capacidade de assimilação, etc, etc. Lá foi o maconheiro do gueto, que fala pouco, é valente, tem coração e foi o primeiro a calar a boca do ostentador Conor McGregor, que virou o super-herói. E a ausência desse verdadeiro imã do público americano, que tem quatro vezes mais seguidores nas redes sociais do que Charles e Xander somados, é uma notícia muito, mas muito ruim para o próximo campeão dos leves. E como sempre, pessoal, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí dessa lesão surpresa de Nate Diaz, que se gabava de nunca ter se lesionado antes de uma luta? Dizia, pra quem perguntava, que já venceu Dustin Poirier oficialmente, porque o diamante não apareceu pra enfrentá-lo uma vez, né, num UFC que seria em Nova York. Vocês acham que isso é uma perda enorme, como eu tô lendo aqui, pra Charles Dubronks e Michael Chandler? Ou não, é só uma coisa de momento, dá pra compensar, de repente, se um dos dois pegar o McGregor na próxima rodada? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Lembrando que ontem teve o sorteio de sete camisas pros membros do sexto round. Então, se você é membro do canal, vai lá na aba Comunidade no YouTube e vê se você foi sorteado. Vocês têm até sexta-feira pra reivindicar as camisas e quem não aparecer pra pegar, né, pra deixar seu e-mail lá e pedir a camisa, né, se foi sorteado, a camisa passa adiante e aí, esse mês, eu vou sortear cinco camisas e mais o que sobrar do mês passado, se sobrar, né? E o material exclusivo, que eu posto pros membros todo mês, vai ao ar amanhã. Nessa quarta-feira, eu vou responder algumas das perguntas mais feitas aqui no canal do Seis Rounds de bastidores. Por que que eu faço isso? Por que que eu não faço aquilo? Então, os membros terão acesso. Beleza? Ontem rolou resenha sobre Steve Miotic, que tá vivo, mais vivo do que nunca. E não fiquem surpresos se rolar mais cedo do que tarde a trilogia com Francis enganou. Pra entender tudo, é só clicar no link aqui do lado. Muito obrigado a todos, um grande abraço, como sempre, e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.